Iniciou o tempo da pandemia, eu fui demitido do meu trabalho. Até que chegou a pandemia, eu fui dispensada no final de março. Infelizmente, com a pandemia, eu perdi meu emprego em abril desse ano. Eu me desesperei, eu disse assim, o que eu vou fazer agora nessa questão de pandemia? Era conta pra pagar, era tudo. Então, assim, eu pensei em montar meu próprio estúdio, que ainda está em processo de criação do meu estúdio. Mas antes disso, eu conheci o Vipro. E conhecendo o Vipro, mudou, assim, completamente a minha vida. Mas como eu já estava trabalhando também como fotógrafa, eu falei assim, agora eu preciso aperfeiçoar meu trabalho. E aí, quando eu perdi meu emprego, eu falei assim, agora quando o Rafa abrir a turma, eu vou entrar na turma. Eu fui lá e investi, assim, joguei a cara. E foi meio que um ultimato, porque eu pensei, se não der certo agora, eu não vou mais tentar. Foi meio que assim. E foi uma mudança radical, assim, no meu processo de fotografia todo. Foi onde eu avancei mais na fotografia, onde eu mergulhei mais nos meus sonhos. E tracei um objetivo certo na minha vida. O Vipro, pra mim, é um divisor de água, assim, no qual eu fiquei impressionado. O Vipro, ele me ensinou a ir numa simples fotografia, até uma fotografia perfeita. Então, ali, não só isso, mas vendas, como eu atendo o meu cliente, como eu atendo a necessidade do meu cliente, tudo isso eu aprendi no Vipro. Então, pra mim, tá sendo algo, assim, extremamente produtivo. Então, eu tenho muito mais segurança pra fazer o ensaio, pra fazer a produção do ensaio, pra fazer o ensaio. E eu tenho muito mais organização no fluxo de trabalho. Tenho muito mais segurança na hora de editar as fotos. Então, como eu conheço as ferramentas, então eu sei onde, se eu vejo que eu tô errando, eu sei onde eu tô errando, então eu sei corrigir. E isso é muito importante. Eu tô muito feliz com tudo que o Vipro me trouxe. Muitos clientes me elogiam hoje. Fala que é notável a diferença das minhas edições de foto, que tá ficando incrível. Desde as minhas primeiras aplicações do curso, das minhas fotos, eles já falavam. Então, o Vipro foi uma coisa incrível que eu fiz, que aconteceu na minha vida. Todos os ensinamentos do Rafa, todo o suporte da equipe, me chamando atenção pra coisas de ensaio, das fotos que eu postava lá no grupo. E isso me ajudou muito. O meu gasto do curso, eu tive todo o reembolso do valor do meu curso. Em dois meses, eu consegui ter esse valor que eu gastei. Então, foi algo, assim, extremamente importante pra mim. E tá sendo até hoje, né? Algo muito importante. Além disso, eu passei a valorizar muito mais o meu trabalho e as pessoas passaram a valorizar mais o meu trabalho. Então, hoje em dia, não tem um dia que eu passe sem receber pelo menos um ou dois pedidos de orçamento. Por mais que a gente esteja em plena pandemia, em plena crise, não tem um dia que eu passe sem receber um pedido de orçamento. Hoje em dia, eu consigo guardar meu dinheiro. Eu não preciso usar o dinheiro meu do seguro-desemprego. Eu uso apenas dinheiro de ensaio pra comprar o que é necessário e repor também. Eu trabalho com ensaio feminino, infantil e festas infantis. E tem surgido muito trabalho, independente da gente estar na pandemia ou não. Então, eu sou muito, muito grata ao Bipro e ao Rafa Ferreira e toda a equipe por ter alcançado resultados que eu achei que eu nunca ia alcançar. E que hoje eu sei que eu sou capaz de alcançar. Porque o Bipro dá essa oportunidade e te mostra que todo mundo consegue. Basta você ter vontade, você estudar bastante e você colocar em prática todos os dias aquilo que você aprende. Basta você ter vontade, você ter vontade, você ter vontade. A CIDADE NO BRASIL